Oi, oi, gente! Eu sou a Nathalia Aimee e, sim, esse é o canal do Brenner. Essa aqui é uma invasão, na verdade, mais uma invasão do canal dele. Galera, é o seguinte, hoje eu tô invadindo aqui, adivinha pra quê? Pra fazer uma trollagem. Um dia, se vocês quiserem, eu posso invadir o canal dele pra gravar um outro vídeo também. Mas, por enquanto, vai ser pra fazer trollagem. Já, já eu explico tudo pra vocês. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Segue o Brenner lá nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, galera. Por que que eu estou invadindo aqui o canal do Brenner? Pra quem não sabe, o Brenner, ele viajou. Ele está viajando nesse momento e ele só volta semana que vem. Ele foi gravar o terceiro filme do Zap. E aí, galera, como o Brenner não tá aqui e eu acho que ele não espera que eu trolle ele enquanto ele tá lá. Porque ele tá assim, juro, ele tá super ocupado. Eu simplesmente decidi fazer uma trollagem que vocês me pedem muito. Eu juro, acho que é a trollagem mais pedida aqui no canal. Que é eu terminando com o Brenner por telefone. Como se eu nem me importasse por um motivo muito bobo. Tipo, ele ter viajado. E aí, eu decidi pegar a câmera aqui hoje e começar a gravar pra vocês. Agora, o Brenner tá almoçando. Então, eu vou ter que esperar um pouquinho ele acabar de almoçar e tudo mais. E aí, eu já volto com vocês. Vou ligar pra ele aqui agora. Só que tem um probleminha. Vou ter que ficar com o meu celular aqui perto da tomada. Porque ele está completamente descarregado, olha só. Nem deve estar dando pra ver, né? Porque o meu celular tá todo quebrado. Mas, enfim, vou tentar ligar pra ele aqui. E vou falar que eu vou terminar com ele. E a gente vai ver qual que vai ser a reação dele. Galera, já tô ligando pro Brenner. Vamos esperar ele atender. Ó, tá chamando. Oi, meu bem. Oi, bom, você ligou? Liguei. É porque eu tô precisando falar com você. Pode falar. Você tá com alguém perto? Eu preciso ser só você. Não, tô falando. Eu tenho que sair daqui. Cinco minutos. Cinco minutos? Então, acho que dá tempo de falar. Só que... Ó, é porque é o seguinte. Eu tava pensando... Você me deixou aqui sozinha, né? Pra gravar o filme. É que você vai gravar o filme. Então, nesse tempo que eu fiquei sozinha, eu reparei que... Eu acho que você não me ama mais. Tá poupada, né? Pelo menos. Você ligou pra falar isso? Eu liguei pra falar isso, mas é um assunto sério. Escuta. É porque eu acho que a gente tem que terminar. Comidação, né? Eu não tô de graça. Eu não tô nem te ouvindo direito. Fala um pouco mais alto. Amor, eu tô gravando. Você me abandonou sozinha. Me abandonei, amor. Tô sozinha gravar o filme. É rapidinho? É rapidinho nada. Você vai ficar aí até semana que vem. Eu não aguento mais. Oi, mas é até semana que vem. Semana que vem eu tô de volta, ó. Não, você não tá de volta. Você sempre fala isso, aí depois você viaja de novo. Amor, mas eu tô gravando filme. Eu tô gravando outros filmes. Eu tô fazendo gravações aqui. Às vezes a gente vem pra lá pra fazer um tema muito legal. Tem que vir, ó. É um canal, entendeu? Não sei que isso. Além de eu estar bem divertido, eu tô fazendo vários conteúdos. Mas eu acho que você não me ama mais. Ai, amor, tem nada a ver. Não, você nem me leva. Uai, eu não te levo. Porque a minha compra passagem foi a produção do filme. Não foi eu. Talvez quem vai participar do filme. Ó, eu acho que realmente não tá dando certo, mas... Isso, mas só porque eu tô viajando. Tá falando sério? Você me deixou abandonada. Eu não te abandonei. Eu estou gravando o filme. Vou voltar. Me abandonou sim, sabe? Me abandonou e ainda me trocou pelo Enaldo. Meu Deus, eu vou voltar agora, amor. O que você fala? Eu vim gravar o filme. E semana que vem eu tô em BH de uma outra. Eu vou voltar. Você tá em BH, mas você também não sai de perto do Enaldo. Uai, mas... Não é que eu não saio de perto. O Enaldo é meu aqui. A gente grava junto e tudo mais. Toda semana eu tô lá na ELA. A gente tá gravando com todo mundo da ELA. Você não tá falando. Então, eu acho... Eu acho que você tá preferindo a ELA do que eu. Ah, então não pode ter amigos mais. Você pode ter amigos, mas você tá ficando mais com eles do que comigo. Nada a vida. Eu fico mais dia da semana com você do que com eles. Não. Ó, eu tô me sentindo muito sozinha e você me deixou aqui abandonado, sabe? Nossa senhora. Tá, de noite aqui a gente faz uma ligação de vídeo, a gente conversa. Eu não quero conversar. Não tem nada a ver que você tá falando. É tudo. Não me acha. Aí agora vê que esse papo quer terminar por causa disso. Me poderá. Tudo, tudo você quer conversar? Ué, a coisa se resolve na volta. Tá. Eu não quero conversar, eu quero desligar e terminar. Eu tô, inclusive, eu preciso pensar. Deixa eu, eu vou desligar. Tchau. Desliguei. Caraca, galera. Ele tá acreditando demais, gente. Meu Deus do céu. Tadinho, eu fico com dor porque ele tá lá, tá me mandando mensagem. Ele tá lá gravando, tá lá fazendo um tanto de coisa, tá super preocupado com a gravação e eu simplesmente ligo pra ele. Eu acho que eu vou desmentir, gente. Tô com muita dó. Caraca, gente, ele tá me ligando. Oi. Eu não desliguei na sua cara, eu te avisei. Meu bem, pode falar uma coisa? É trollagem! Sério, meu bem. Eu precisava, a galera tava pedindo muito no meu Instagram pra te trollar enquanto você viajava. Lógico que eu vou te ligar pra te trollar porque se não sou eu te trollando tem que ser nas horas que você nem imagina. Ó, eu não acho sacanagem nenhuma. sinceramente, eu tenho que gravar aqui, amor, já tô até atrasado um pouco pra ligar aqui pra eu voltar pro set de gravação. Ó, meu bem, mas você caiu na trollagem, então, inclusive esse vídeo aqui é pro seu canal. Manda um beijo aqui pra galera. Tô falando sério? Tô falando sério. Tá, eu vou gravar então aqui, mandando um beijo daqui pelo menos. Então, né, já que o vídeo tem que fazer um take aqui de mim, né? Exatamente. Grava uma parte aí sua, fala pra galera deixar um like, enfim, conversa com a galera um pouquinho aí porque eu tenho que te trollar no seu canal. Beijo. Galera, ele caiu demais na trollagem. Tipo, foi muito boa essa trollagem. Inclusive, se vocês quiserem, ele vai ficar mais uma semana lá. Só que ele não pode desconfiar, eu posso trazer outras trollagens aqui, posso pedir a ajuda de alguém que estiver lá, enfim, posso fazer várias coisas, galera. Então, deixa muito, muito like. Como vocês viram aí, acabei de ser trollado, entendeu? Eu já tô até atrasado aqui pra voltar pras gravações, a galera tá aqui, me liga aqui pra eu voltar pra gravação e a Natália me liga pra me trollar do nada, falar que eu fui trollado. te contar, viu? Inclusive, olha onde eu tô. Vou tentar mostrar rápido. Aqui tá atrás do vidro, tá? Por isso que tá meio embaçado, mas ó, estou na Bahia. Mais especificamente na costa do Saúl. Enfim, galera, fui trollado, não teve jeito, ela me ligou, ela me pegou desprevenido no momento que eu tô na correria e aí eu não presto atenção direito, eu devia ter me sacado que poderia ser uma trollagem, né? Mas enfim, vou voltar lá pra gravação, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui que nem foi eu que fiz. É isso, galera, fui trollado, e infelizmente, tamo junto, um beijo e tchau. Tchau, 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 tchau.